Olá, meus queridos! Vai falar olá pessoal aí? Olá, passarinho! Olá, passarinho! Vamos continuar hoje com a nossa jornada no Unfinished Swan, que é um jogo surrealista, um jogo conceitual, diferente para Playstation 3, exclusivo para Playstation 3, inclusive. Olá, menino, Lorena. A Lorena quer ver princesa no jogo. O negócio da Lorena é ver princesas. Olha o pé, olha um passarinho no pé. Olha lá. Essa é a mão. Olha lá o passarinho lá. Ah, está na barba, olha lá, Lorena. Está na barba do rei. O passarinho. O que você acha disso? Legal. Legal. Não sei se o nosso som está meio baixo hoje. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Espera um pouquinho. Som, som, som. Aumentou um pouco. Deixa eu aumentar aqui também. Vamos lá. Começou o jogo em si. Ó, temos uma nova mecânica agora. Agora a gente não joga mais tinta, Lorena. A gente joga umas bolinhas de água. Os balões de água. Olha o pássaro. A gente joga balão de água. Eu acho que vai parecer princesa. Você acha? Sim. Ó, a gente joga os balões de água. E essa vai ser a nova mecânica do jogo. Aqui, ó. Ó, a gente está jogando aqui o balão de água, Lorena. No catavento. No catavento, né? No moinho, né? E aí abriu a ponte, ó. Aí a gente passou pela ponte. Aí aqui está fechada a porta, né? Para onde a gente tem que ir? Eu dei um balão. 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 Balão de água. Balão de água, ó. Aqui está fechado. Aqui também é uma represa, tá vendo? É uma represa, ó. Tem água aqui e não tem água aqui. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ó, o truque é seguir os pezinhos do ganso. Tá vendo lá embaixo? Tem uma dica lá. Vamos primeiro aqui por cima. Acho que a gente vai ter que cair mesmo. Aí, vamos ter que ir por baixo aqui, Lorena. Ó os pezinhos do ganso. Ó, aqui mudou a mecânica. Porque esse balão de água, ele desaparece. A água evapora, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Olá, balão de água. Olá, balão de água. A gente vai ter que achar um novo caminho aqui. Ah, aqui, ó, o caminho. A dica aqui. Caminho escondido, ó. Olha lá, Lorena. Está escondido aqui o caminho. Vamos seguindo aqui, que aqui vai ter um livro, ó. A página do livro. A chama. Olha lá, a página do livro. Está vendo? Só que agora a gente vai precisar subir aqui. Ah, é só pular aqui. Está difícil de ver. Aqui a gente não consegue ver nada mais, né? Só que tem uma porta. A gente tem que seguir tudo que é dourado, né? A princesa é a mãe do menino. A mãe do menino é a princesa, exatamente. E quem que é a mamãe da princesa? É a rainha, né? Lembra quando a mamãe te mostrou a rainha no mercado? Lembro. A mamãe me mostrou, né? Me mostrou. Me mostrou. Opa, chegamos. É bem confuso esse caminho aqui, mas vamos lá. Aí a portinha. Ou a gente está voltando. Chegamos, o quê? Voltou. Um livro. Um livro, né, Lorena? Bem confuso esse caminho. Espera aí, vamos tentar se achar. Vamos ver o que tem aqui no canto. Só um corredor. Ó. Corredor. Certo? Agora a gente não está jogando mais tinta? Agora a gente está jogando bolinhas de água. A gente não está jogando mais tinta? Não, não estamos jogando mais tinta. Estamos jogando bolinhas de água. Será que aqui tem uma passagem? Ah, passagem aqui, Lorena. Ah, uma escadinha. Ah, uma escadinha. Vamos subir. Vamos subir. Opa. O que é isso? Balão. Ganhamos um item. Agora a gente não está jogando mais tinta? Agora não. Agora a gente está jogando água. Ó, agora a gente consegue ver. Agora facilita, ó, Lorena. Vamos ficar esperando o microfone aqui. Agora facilita, porque agora de novo a gente vê o cenário. Porque tem tons de cinza, né? Tem 50 tons de cinza aqui. Vamos lá. Então tem dois caminhos aqui. Deixa eu primeiro ver o que tem nesse caminho. Não tem nada. Antes a gente jogou bolinha de tinta. Antes a gente jogou bolinha de tinta. Agora a gente está jogando bolinha de água. Balão de água. Tipo carnaval. Olha, Lorena. O rei gigante está dormindo. Olha, o rei gigante está dormindo. E tem uma página do livro aqui, ó. Será que a gente consegue? Ah, conseguimos, ó. A página do livro. Olha o pé do rei. Olha o rei gigante dormindo, Lorena. O rei é um gigante aqui, hein, nesse jogo. O rei gigante. Já pensou? Gigante. Gigante. Mas só nesse jogo. Na vida real, geralmente o rei é bem pequenininho. É um anãozinho. Na vida real. Opa! Conseguimos abrir aqui. Conseguimos. Conseguimos, Lorena. Quando o gigante é pequenininho, ele fica sentado. Quando o gigante não é gigante, ele fica em pé. Ah, como é que é a história aí? Ó, você viu que a gente conseguiu abrir a represa aqui, né? Quando o gigante, ele é pequenininho. Ele senta. Ele senta. Quando ele é gigante, ele fica como? Em pé. Em pé. Muito bom. Lorena não agra mais. O papai é... O papai é gigante? O papai não é muito gigante, não. O papai é mais ou menos? O papai é mais ou menos. O papai é de uma estatura mediana. Mediana? Mediana. Medo? Não, mediana. Ó, tem um balão aqui pra gente pegar antes da gente seguir aquele caminho. Ó lá. Ó o balão, Lorene. Lorene. Peraí que eu imagino que a gente pega aqui. Aí, pegamos. Dois balões de 28. Dois balões de 28. Você chama... É o de Lorena. Lorena. Desculpa. Não, princesinha. Princesinha. Você é princesinha do meu castelo. Hum. Né? Qual é o meu castelo? Você é princesinha do meu castelo. Aí, ó, Lanininha. Conseguimos mais um caminho aqui. Opa! Caminho secreto aqui. Ô, balão. Canta a música do balão aí, por favor. O balão vai jubindo. Vai caindo na coroa. Cora aqui. É o dinossauro que fala. Balão vai jubindo. É o dinossauro que fala assim. Ah, é uma música que o dinossauro fala. Como é que é? Balão vai jubindo. Sim. Ah, entendi. O dinossauro cantando. A Lorena está obcecada em dinossauros. Opa! Eu gosto de dinossauro porque eu gosto de diversidade. Nossa, só o tamanho, Lorena. E agora? Tá gostando desse jogo? É um jogo bonito? Você pode fazer uma vez jogar Yakuza? Eu sou, Lorena. Depois um dia eu vou jogar Yakuza. Mas não com a sua presença. Aqui é a parte 2 desse capítulo. O que a gente faz aqui, Lorena? Opa! Abriu. Vamos subir a escada. Vamos lá. Esse jogo não fez muito sucesso. E ele é tão bacana. Ele é tão diferente. Uma escadinha. Uma escadinha. Mas vamos pegar esse balão antes. Cantar a música do balão de novo, hein? Balão vai jubiru. É o dinossauro que canta assim. É o dinossauro cantando. O dinossauro canta bonito, né? Lembra quando você desenhou um dinossauro canta bonito, você desenhou um dedo dátil? Lembro. A Lorena gosta muito de dinossauros. A Lorena é uma especialista em dinossauros, né? Ah, finge que tem dinossauro. Como assim? Vinte. Eita, me dá um pulo aqui. Uh! Aê. Demos um pulo. Olha o banheiro, Lorena. Vamos. A banheira do rei e da rainha. Os dois tem bigode, olha lá. A rainha também tem bigode, Lorena. Porque a rainha é príncipe. A rainha é príncipe? Sei lá, né? Sei lá, toda a história da realeza. Ali cai. Onde cai? Ali. Calma. Estamos subindo. Eu tô achando que o som tá muito baixo aqui, pessoal. Deixa eu tentar aumentar um pouco. Pronto, som, som. Vamos subir na escadinha. Vamos subir na escadinha. Subindo na escadinha. Eu tô subindo na escadinha. Opa, um balão aqui, Lorena. O balão vai subindo. Esse balão não dá pra gente pegar, não? É o dinossauro cantando, hein? Opa, aqui tem um caminho. Dinossaurinha. A Lorena é uma dinossaurinha. Tem vários caminhos aqui, Lorena. O Erick é o dinossauro e eu sou a dinossaurinha. Entendi. A gente não tá mais jogando tinta? Não, agora a gente tá jogando água mesmo. Vamos por aqui então, ver o que temos por aqui. Ah, aqui ele travou, não vai mais. Então acho que aqui deve ser um caminho, né? Pra gente ir. Ou não. Ou é só pra pegar balão mesmo? Será que é só pra pegar balão, Lorena? Tá ruim aqui. O balão vai subindo. Jogar água na água. Vamos ver se do outro lado tem alguma coisa. Pera aí. Também travou. Bom, então acho que o caminho é do outro lado mesmo. A gente vai... A gente vai... Exato, aqui tem algum segredinho. O caminho é por aqui mesmo. Vamos lá. A gente tá jogando um jogo. A gente tá jogando um jogo. Como chama esse jogo? Princesa. Princesa. O nome desse jogo é Unfinished Swan. Não, princesa. Opa, caímos aqui. A gente continua aqui, princesa. O rei gigante dormindo. O rei gigante dormindo. Vamos lá, balão. Cai, cai, balão. Gigante. Eu falei gigante. Rei gigante. Rei gigante. Esse rei é um déspota, né? É um rei déspota. Ah, tá. É um rei gigante. A gente tem que jogar lá e colocar aqui o negócio. O alien não sabe falar gigante. Ele fala gigante. Gigante. Eu não sei se é isso, mas vamos tentar. É um gigante. Vamos ver se é isso, tá, pessoal? O Aulinho não sabe falar. Ele vai... Mostra o Aulinho aí pro pessoal. Olha o Aulinho. O Aulinho é esse aqui. Esse é menino. Não, esse é menininho aqui. É menino ou menino o Aulinho? Menino. A Lorena sempre fica na dúvida se o Aulinho é menino ou menino. Aqui, Lorena. Caminha lá. A gente põe aqui, ó. Opa. Não, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A gente coloca aqui. Travou aqui, ó. A menina usa roupa e vestido, ó, menina. Menina usa roupa e vestido. E o Aulinho usa vestidinho? Sim. Ah. Eu ponho vestidinho de brincadeira no Aulinho. Você põe vestidinho de brincadeira? Ele tá com vestidinho? Ah, ele não tá agora com vestidinho, né? Às vezes menina usa pijaminha. Às vezes menina... Às vezes menina usa pijaminha, tá certo. Opa. Aê, Lolo. Escadinha. Escadinha, escadinha. Acho que a gente tinha que subir aqui em cima mesmo. Pra gente vira. Subir em cima é bom. Gira o vestido da Priscila. Girando, girando. Oi. Agora a gente consegue chegar do outro lado. Tem que falar assim. Silvio Santos. O grande Silvio Santos, Lorena. Acho que conseguimos passar. Girando, girando. Girando, girando. Vai pra lá, vai pra lá. Oi. Aulinho falou. Aulinho tá imitando o Silvio Santos? Sim. Como é que é? Eu sei que é por caminho a porta, mas vamos ver o que tem aqui. Aulinho não sabe falar oi. Ele fala... Vai pra lá, vai pra lá, oi. Beleza. Vai pra lá, vai pra lá, oi. Vai pra lá, vai pra lá, oi. Aê, chegamos, Lulô. No caminho. Aulinho não sabe cantar musiquinha. Ele fala... Olha, olha, olha. Olha, olha. Opa. Olha, olha. Olha, oi. Aulinho não sabe cantar musiquinha. Olha aí, Laraninha. Ele só canta musiquinha de nenê. Só musiquinha de nenê? E depois vai mudar mais ainda a mecânica desse jogo, hein? Vai ficar mais interessante ainda, hein, Lorena? Esse é um nenê princesa. Princesa ou princeso? O Eric é princeso. Princeso? O Eric é princeso. E você? Princeso. Princesa? Princesinha? O Eric é príncipe e princesa, o Eric. Ah, tá. Olha, a nova mecânica aqui. Eu acho. Aqui a nova mecânica. Aqui não começou ainda. Não lembro como faz pra ativar essa nova mecânica. Eu não vou dar spoiler do que acontece. Eu vou confessar que eu já zerei esse jogo. Esse jogo eu já zerei, mas faz muito tempo. Faz muito tempo, mas eu queria fazer um gameplay, porque esse é um jogo que se a gente não jogar, ele sabe, né? Acabar o peito. O 3. Opa. Ih, Lorena. Olha, estamos no escuro. Ixi, tem uma aranha, hein? Dona Aranha. Canta a música da aranha, hein? Aranha subiu pela parede, fez a surfa forte e a derrubou. Só a surfa, porta, a vulgar o guino, a música de um drama com o dedo cá. O que é isso? Aí você zoou com a música. No começo você cantou certinho. Canta de novo aí. Aranha subiu pela parede, fez a surfa forte e a derrubou. Só a surfa, só a surfa, só a surfa, vindo. E a bergolinha vai ligar, e a dona aranha continua a subir. Que é isso? Cantei errado. Ah, nova mecânica. Quando a gente joga a água na plantinha, acontece o que com a plantinha, Lorena? Morre. Não? Como morre? Quando a gente coloca a água na plantinha, acontece o que? A plantinha fica... Gostosinha. Gostosinha? Não. A plantinha fica... A plantinha cresce, né? Olha lá, Lorena. Estamos jogando água na plantinha. E essa planta vai formar uma espécie de trepadeira aqui no jogo. Quanto mais água, mais ela cresce. A plantinha está bebendo água, a plantinha. E essa mecânica é tão bacana. Tão bacana. O olhinho está velhinho. Não lembro exatamente qual era o caminho que a gente tinha que fazer aqui. O olhinho está velhinho. Agora o olhinho está bravinho. O olhinho está bravinho? Agora o olhinho está velhinho. O olhinho está felizinho. Ah, é aqui que a gente tem que subir, Lorena. Olha lá o nosso caminho. O olhinho, quando o cachorro mexe o rabinho, fica felizinho. O cachorro mexe o rabinho e fica felizinho, é verdade. Vamos jogar água aqui, olha o que vai acontecer. Agora o olhinho vai mexer no rabinho e fica felizinho. Subimos. O olhinho fica felizinho e bravinho. Felizinho e bravinho. Haja água aqui para jogar na planta, hein, Lorena? Se bater no cachorrinho, o cachorrinho fica bravinho. Se bater no cachorrinho, fica bravinho. Vamos lá. Haja água. É isso? Conseguimos já subir aqui? Na trepadeira. Aê, subimos, Lorena. Eu bati no cachorrinho e eu fiquei bravinho. E o olhinho ficou bravinho. Tadinho. Opa. O balão vai subindo. Eu só gostei da princesa. Ah, para pegar esse balão aqui a gente... Opa. Eu não sei porque o Eric não gosta de princesa. Você não sabe? Porque conta aí para a gente. O Eric não gosta de princesa? Não. Por quê? O príncipe não gosta de princesa. Eu acho que o príncipe gosta sim. Não, o Eric não gosta. Eu acho que gosta, Lorelininha. Mas ele fala para a mamãe que ele não gosta. É que ele não gosta de brincar, né? De princesa. Ele gosta de coisas mais... Mais de moleque, né? Coisas mais violentas. O que ele gosta? Mas eu gosto de coisa violenta. Você também gosta. Você assiste Jurassic Park. Certo? A criança gosta de brincar de princesa e de Jurassic Park. Gosta? Ó, temos que levar aqui, Lorena, a plantinha para a gente conseguir passar para o outro lado. Faz o barulhinho aí que você está fazendo. Faz aqui para a câmera, né? Ela está mandando um beijinho. Estou mandando bem. O olhinho mexeu na aguinha de eu. Como é que é? O olhinho mexeu na aguinha. Aguinha? O olhinho mexeu na aguinha. Ó, vocês viram que toda planta saiu de um lugar, né? Então a gente tem que levá-la junto com a gente, basicamente. O olhinho está mexendo na aguinha. Eu não lembro exatamente agora onde a gente tem que ir, mas eu acho que é para lá. Ah, está para cá, ó. Olha lá, Lorena, a gente vai levando a planta. Ele está mexendo na aguinha. E aí a planta vai ter que subir aqui, ó. Se eu não me engano. Ui, caiu na água. Ele está mexendo na aguinha. Ah, mas não acontece nada. Caiu na água, tá. Achei que tinha que recomeçar alguma coisa, mas não teve. Olha lá, a planta, Lorena, vamos subir. Ele está mexendo na aguinha. Você já escalou alguma planta na vida? Sim. Já? Criança não pode cuidar da planta? Pode cuidar. Inclusive deve cuidar. Pode e deve. Tem alguma coisa aqui escondida? Adulto e criança, pode? Pode. Claro. Criança pequena, pode? Pode. Mas não pode estragar. Tem que cuidar da planta com supervisão, né? Eu tenho vilão. Não, não é vilão. Supervisão. Opa. Vilão. Ai. Ai, conseguimos. Vilão. Não é vilão não, cabeçudinha. Aê. O vilão é gigante. O vilão é de grande. Passamos. Olha lá. Olha uma baleia, Lorena. Olha uma baleia de planta. Rei gigante. Olha lá. Que bonito. Rei gigante. Esse aí foi um extra, eu acho. O rei gigante. O rei gigante, é verdade. Olha lá. Vilão gigante. Vilão gigante. Olha lá, olha. Passou um pássaro aqui. E agora? Para onde a gente vai? Por aqui? Por aqui? O jogo segue um conceito de iluminação, de cores, né? Então, assim. Você segue as cores, os dourados, que você chega no lugar que você quer ir. Agora eu acho que a gente tem que subir aqui. O bichinho está tomando leitinho, bichinho. Eu não lembro exatamente como é que sobe aquilo, né, Ninha? O bichinho está tomando leitinho, bichinho. Qual bichinho? Aquele bichinho coelhinho. Será que acabou aqui o caminho de plantas? O bichinho está mamazinho. Ah, aqui está uma escada. Acho que acabou o caminho de plantas, ela tinha acabado lá. Opa! Olha o balão vai subindo. Cai, cai, balão. Ah, tem outra do balão também, Lani. Cai, cai, balão. Olha lá, pegamos mais um. Pegamos mais um, pegamos mais um. Opa! Olha aqui a planta. A gente tem que subir aqui nessa planta e dar uma de Indiana Jones. E a Lorena deitou aqui. Aê! Olha a Indiana Jones! Parte 4. O palácio. Chegamos no palácio, Lorena. Como é que é a vozinha? Aqui, sobe aqui. Acho que aqui é só para pegar um balão mesmo. O balão vai subindo. Olha lá o balão, olha lá. Pegamos um balão. Acho que tem mais um aqui. É, se a gente quiser continuar e pegar mais um balão, tem aqui, ó. Papai vai jogar a minha coisa. Papai vai. A Lorena está ficando meio com tédio desse jogo, meus queridos. Acho que a idade dela não é muito indicada. Do... Da... 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 Da tinta... Eu fiquei boazinha. Isso, caímos. Olha que bom, caímos. Quer sair? Não. Você quer fazer o que? Ah, caímos de novo na água. Eu quero... Você quer continuar jogando? Vamos continuar jogando. Ufa. Pegar uma posição melhor aqui para a gente. Pronto. Estamos aqui folgados. Olha, ficou melhor essa posição. Plasticamente é mais bacana. Vamos lá. O balão vai subindo. Vai caindo a garoa. Olha, passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado, Lolo. Agora é a porta do rei. Ih, aqui está tudo branco. Porta do rei. Está tudo branco aqui. O olhinho não sabe falar gigante. Ele vai... O olhinho não sabe falar vilão. Ele vai... Como fala vilão na língua de aulinho? Qual que é a língua do aulinho? Aulês? O aulinho fala em aulês. Bolinha de água, bolinha. Bolinha de água. Opa, subi? A bolinha de sabão. Bolinha de sabão. Opa, subiram? Era uma vez. Uma menina. Acho que não, hein? Isso amava, Lolo. Era uma vez. Era uma vez. Uma menina. Opa, aqui é o caminho. Isso amava, Lolo. Ela fez bolinha de sabão. Ela fez bolinha de sabão. Olha o caminho, o caminho. Espera aí que a Lorena está se contorcendo aqui. Contorcionista. Ah, canta a música aí, pessoal. É uma excelente música que você inventou. Porque tem a música do Pendurante, que é uma música antiga. a Lorena está criando. Se calibrande, se calibrande, se calibrande. Onde, onde? Se calibrande, se calibrande, se calibrande, se calibrande. Espera aí, mas tem gente que não conhece a música do Pendurante. Então canta primeiro a música do Pendurante. Vai lá. Pendurante, se calibrande, pendurante, se calibrande, pendurante, se calibrande. Olha lá. Então é o Pendurante, o personagem principal da Lorena. E depois a Lorena inventou o personagem se equilibrante. Certo? Se equilibrante, se equilibrante. Ali é um portal. Esse é um portal. É um portal mesmo, Lorena. Olha, que espertinha. Portal. Vamos ver para onde leva esse portal aqui. Eu quero entrar no portal. Você gosta do portal? Eu quero entrar no portal. Na verdade é uma janela, né? A gente consegue ver as coisas pela janela. Agora eu não sei qual é o nosso real caminho aqui. Portal. Pendurante. Se equilibrante. Vamos ver se a gente acha. A gente precisa achar a saída aqui. A Lorena está se contorcendo de novo. Cadê a música do Se Equilibrante aí, pessoal? Sem se contorcer. Não, baixinho o pessoal não escuta porque o microfone não tem alcance suficiente. Se equilibrante. O pessoal está falando? O pessoal está assistindo você. O pessoal está quietinho? O pessoal acha você simpática. O pessoal está trabalhando? O pessoal está trabalhando. Não é aqui a saída. Estou completamente perdido daqui. O papai é um pessoal da criançada. Alô, criançada. Canta aí. Não. Alô, moço, papai. Moço, papai. Espera aí, Lorena. Fale à minha frente. Canta aí. Não, vovô. Fala. Alô, criançada. Vovô da criançada. Quem que é o vovô da criançada? Aquele do vovô da criançada. Eu estou cantando do vovô da criançada. Entendi. Opa. Criançada, criançada. Cadê a vovô da criançada? Alô, criançada. O vovô chegou. A gente está trazendo alegria para você, criançada. Trazendo alegria. Espera aí que o caderno está fazendo barulho. Trazendo alegria para você, criançada. Espera aí, pendurante. Tenho uma... Lorena, você é filha de vidraceiro? Não. Pergunta aí. Quem que é filho de vidraceiro? Você é filha de vidraceiro? Quem que é filho de vidraceiro? Se é transparente, você deve ser filha de vidraceiro. Nunca entendi essa piada nesse sentido. A da licença é a filha da vidraceiro. É verdade. É melhor falar da licença do que falar que é filho de vidraceiro. Está certo, Lorena. Sim. Foi mais educadinho mesmo. Estão perdidos aqui. Não sei o que a gente faz. Ah, tem que subir aqui. Será? Pendurante. Sequilibrante. Estamos perdidos. E bêbado. A gente está jogando água na plantinha. Está jogando o que na plantinha? Água. Jogando água. Exatamente. Quando joga água na plantinha, acontece o quê? Cré. 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 Não, fala alto. Cré. Ela está falando cré. Ela sabe. Opa, lá em cima tem alguma coisa. Cré. O que seria? Cré. Cré. Monstrinho Cré. Cré. Será que é aqui em cima, Lolo? Ou não? Está difícil jogar com a filha de vidraceiro aqui, meus queridos? Não. Não. Do que falar filha de vidraceiro, a gente tem que falar da licença. Ah, ao invés de falar que a filha de vidraceiro, a gente tem que falar da licença. Vivendo e aprendendo e tomando o esporro de uma criancinha de três anos, meus queridos. O que vocês acham disso? Peraí, lá em cima tem uma base aqui, Lorena. Como é que a gente sobe lá? Isso é o Michael Jackson? Você dá uma de Michael Jackson, vai? Só falta falar. Não, aquele não sobe, não. Acho que é só cenário. Eu lembro que da outra vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei preso aqui também. É bem chato essa parte. Bem chato. Ah, opa. Tem que falar filha de vidraceiro. Olha lá, Lorena, um rei. Olha o quadro do rei. Olha, que legal. O quadro do rei. O quadro do rei. Esse é um livro? É um quadro esse. Um livro. Livro, quadro, livro. E aí, a gente vai subir aqui? Eu quero fazer assim, uma cancinha no Uau Uau. Ah, o teto aqui tá fechado. Eu tô fazendo uma trancinha no Uau Uau. Pendurante, se equilibrante. Olha o cachorrinho. Sempre você perde aqui nessa fase. Não, mas beleza. Olha um lustre aqui. Olha esse bichinho aqui. Olha esse bichinho. Opa, aconteceu alguma coisa mágica. Ele fica bem bichinho. Ou não. A gente jogou minhoca? Minhoca, minhoca. Me dá uma beijoca. Aquele é um portal. Pera aí. Será que é um portal, Lorena? A Lorena acha que é um portal. Mas é uma janela. Aqui, ó. Aqui é o teto. Aqui não tem nada. Certo? Teto, teto. Teto, teto, teto. Ali é o teto. Na vida real, aquele é o teto da vida real. Na vida real, pode pular? Na vida real, não pode pular. Depende do local, né? Local. Depende do local que você vai pular. A gente pula só no jogo. Eu não sei. A gente pula no jogo. No jogo, a gente pula. No apartamento e na vida real, a gente não pula. No apartamento e na vida real, a gente não pula. Depende. Depende, Lorena. Depende? Depende das características, né? Pô, pessoal. Tô preso aqui. Ei, pessoal. Eu tô preso aqui. Ei, pessoal. A Lorena se contorcendo aqui fica mais difícil. Pera que eu tô vendo a tela meio de lado, então fica mais difícil. Pera aí. Lorena. Se você não quer jogar, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Oi. 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 Não tem uma dica de onde é o lugar. Esse é o problema dessa etapa aqui. Foi essa etapa que eu fiquei preso um tempão. E pior que eu fiquei preso um tempão e não lembro qual foi a solução. Esse que é o pior de tudo. Vamos ver aqui. Aqui a gente já viu. Pindurante. Se equilibrante. Foi daqui que a gente chegou, certo? Mas eu tenho salão novo, que é se equilibrante. Opa. Opa. Achamos, achamos. Achamos. Foi difícil, mas achamos. Estava embaixo do quadro do rei. Era uma passagem secreta embaixo do quadro do rei. Difícil para caramba. E a Lorena está pendurante e se equilibrante aqui. Caramba, que dificuldade. Vou falar uma coisa pra vocês. Pindurante. Pindurante. Canta aí, pessoal. Pindurante. 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 Você está dançando? Eu não posso dançar muito porque a cadeira faz barulho. Pindurante. 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 Pera aí, Vandeninha. Pera aí, pera aí. Estamos zoando aqui com o nosso gameplay. Ó, tão bacana o nosso gameplay. Eu vou fazer pendurante. Agora a Lorena vai fazer pendurante. O que aconteceu aqui? Pindurante. 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 Ante, ante. Pindurante. 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 Sequilibrante. Pindurante. Sequilibrante. Pindurante. Opa. Pássaro. Peraí, peraí, peraí O caminho é aqui, Lorena Achamos o caminho Ai, meu Deus Peraí, fica aqui deitadinha assim, bonitinha Olha, que bonitinha Pronto, até plasticamente tá bacana Vamos lá, vamos tentar subir aqui Será que a gente tem que ir pra cá? Acho que sim Olha aí o caminho Quem que é o vilão? Quem que é o vilão? Uh, conseguimos Vilão do Sonic do jogo Vilão do Sonic do jogo Não sei nem o que você tá falando, mas tudo bem Vamos lá, pendurante Conseguimos, conseguimos Foi difícil, mas conseguimos a saída Vilão com bolsa Aê, terminamos Ah, tem mais o seu Vamos lá, parte de cima Vilão com casaco amarelo O vilão tem o casaco amarelo Opa, achei mais uma página do livro Não, não deu esse parque 1 Olha lá, Lorena Um Olha lá, o castelinho de areia Você já fez castelinho de areia? Sim Na vida? Sim Onde você fez castelinho de areia? Na portinha Na portinha Na portinha Vamos lá, pendurante Que a gente usa o negocinho Olha lá o rei Olha, Lorena Uma escultura do rei A gente, dentro do olho do rei Tem um rapaz lá Olha lá Tá na lareira Dentro do olho do rei Dentro do olho da escultura Era uma escultura, né? Na verdade Não era o olho do rei na vida real Era uma escultura Opa Olha o cisne aqui Rei gigante Rei gigante Ah, caí Escultura de gigante Caí Escultura de gigante Escultura de gigante Uh, essa parte é difícil, lembrei Ali cai É, tem que tomar cuidado pra não cair, né? Tem tubarão aqui na água, Lorena Olha lá, tem tubarão O que o tubarão faz? 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 Mata as pessoas Come as pessoas O tubarão é um predador Não O dinossauro e o tubarão comem O dinossauro e o tubarão comem Peraí que tá ruim aqui Vamos lá O que eu lembro é que tem que pegar agora uma plantinha Mas não tem tubarão na água Opa, a plantinha aqui Não tem tubarão na água Na água tem tubarão Depende da água, né? Mas na... Se você for pra Recife, tem tubarão Lá em Pernambuco Não tem Tem muitos tubarões Ó, a gente tem que fazer ele subir aqui Na nossa água não tem Na nossa água Na nossa água não tem Na nossa água, qual que é a nossa água? Na torneira? Na torneira não vai ter tubarão, não Olha que bacana aqui, Lorena Onde que é a torneira? Onde que é a torneira? Já pensou se a gente abrir a torneira e sair um tubarão? Aí não vai ser muito agradável, não, né? Vamos lá, esse equilibrante Um tubarão pequenininho e tubarão grande Tubarão pequenininho e tubarão grande Tem Tem, quando ele é nenê ele é pequenininho Aí o caminho é esse Tubarão nenê Acho que o caminho é esse mesmo Vamos lá Faz tanto tempo que eu joguei esse jogo Eu não lembro exatamente dos caminhos Mas acho que é esse Deixa eu melhorar o frame aqui Vamos lá Tá vendo? A plantinha tá nascendo lá, Lorena Tá germinando a plantinha Isso é pra pendurar Pendurante 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 Onde, onde? O que que é? O que que? Pendurante Pendurante O que que é pendurante? Não sei Você que inventou Como que eu vou saber? Pendurante Ei, tá o tubarão lá embaixo, Lorena Ah, meu Deus Como é? Como é que? É o dinossauro que fala assim Como é que a voz do dinossauro? Dinossauro É o dinossauro que fala assim Nossa, que medo Esse dinossauro aí tá muito medo Não, o tubarão e o dinossauro mordem Fica deitadinho que tá com o frame bonitinho Talvez a gente consiga concluir esse episódio aqui Peraí, pendurante Não, não, assim eu não consigo jogar Peraí Assim eu vejo melhor Assim você vê melhor Só que aí você tá fora do frame O microfone tá bem na tua cara Tão bonitinha? O microfone não vai ficar na tua cara Vamo? Deixa eu ver se melhora assim Não, o microfone tá ruim assim na sua cara, Lolo Ó lá Viu? Fica mais pra cá Ah, esse tá bonitinho Vamo lá A página do livro Assim eu tô mais bonitinha Assim eu tô mais Agora a gente tem que subir esse negócio Agradável 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 Eu vou no escorregador de papai Peraí, o escorregador de papai Espera um pouco Uh, caímos na água Morreu Morremos Morremos Eu vou no escorregador de papai Morreu, ele morreu Morreu, ele morreu Eu lembro que tinha um segredo Eu acho aqui Não lembro exatamente o livro Ó, enfim Caiu na água Esse é o escorregador de pequenininha Escorregador de pequenininha Uh Quase caímos na água de novo Eu não sou neném Eu sou pequenininha Você, quantos anos você tem? Eu não sou neném Eu sou pequenininha Ah, ela não é neném Ela é pequenininha Opa, difícil aqui Eu não lembro se tinha que descer aqui Acho que não A mamãe fala que eu sou pequenininha Eu sou um pouquinho neném Um pouquinho pequenininha Você é pequenininha do tamanho de um botão Não, botão Tambor Rei gigante Rei gigante E olha o tubarão Como é a gente Tá, eu vou falar Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante Eu achei que dava pra entrar aqui, mas não dá Rei gigante Ah, conseguimos aqui Ah, conseguimos aqui, ó, Lorena Rei gigante Papai, rei gigante Papai, meu Deus Tem rei gigante Rei gigante Ah, ele tem que ficar aqui na beirada mesmo Tipo um charting Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante Conseguimos Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante A Lorena é pequenininha do tamanho de um gigante Olha o cisne aqui A pequenininha do tamanho de um gigante Eu inventei Olha a nova mecânica, Lorena Agora a gente joga água Peraí, meus queridos Peraí que tá zoado esse frame Ah, não dá pra vir no cola Agora fica assim Porque senão atrapalha Que o papai não consegue jogar Ó, eu não lembro exatamente onde a gente tem que jogar essa água aqui, ó Aqui, talvez Ah, olha aí, vai aumentando Aproveitar pra pegar esse balãozinho aqui Aê, magavilha A Lorena me escalando aqui atrás Essa minha cadeira é muito barulhenta Prometo que eu vou trocar de cadeira em breve Em agosto Em agosto Ai, deu certo, ó Deu certo? Não Acabou nossa bateria Peraí que eu vou trocar Aguarde Fica aí, tá vendo alguma coisa, Lorena? Lolo, é bonitinha Tá vendo uma coisa bem bonitinha Eu sou pequenininha do tamanho de um gigante Ela é pequenininha do tamanho de um gigante Voltei Onde que tava o gigante? Peraí que eu vou... Ah, não caí Ai, meu Deus Não, não caí Caí no tubarão Pronto Vamos lá, de novo Onde que tava o gigante, papai? Não sei onde tava o gigante, Lolo Mas vamos continuar jogando água aqui A sua bola é grande A sua bola é grande E a minha bola é gigante E a sua bola é grande A sua bola, a sua bola de água Sim Sou pequenininha Onde que tava o gigante? E aí? A gente viu um gigante Lembra quando a gente viu um gigante? Lembro Onde que você viu um gigante? Onde que você viu um gigante? Conta aí, pessoal Eu não sei qual lugar que era Por que que você não sabe? Aquele gigante que eu sei... No museu? Aquele museu que tinha um gigante A Lorena viu um gigante no museu Aquele museu Acho que agora a gente tem que pular aqui Aquele museu de gigante Qual museu que você viu um gigante? Aquele que eu não sei falar o nome Você não sabe falar o nome do museu? O que que tem na água? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na água deles? Opa, tem do outro lado Qual o bichinho que tem na água desse jogo? É o tubarão Tubarão de gigante Tubarão de gigante Tubarão de gigante no museu No museu? Hum Tubarão de gigante no museu Será que a gente consegue trazer pra cá? Agora eu lembrei Do tubarão de gigante no museu Você lembrou? Sim E aí? Tubarão de gigante no museu Como chama o museu? Que você foi que tinha um gigante? Gigante Falei gigante vazio Gigante Vamos lá Onde que eu vi o gigante? Você viu o gigante lá no museu, né? Qual museu? Museu do Ripley Você viu o gigante? Ah, dá pra gente jogar o vazio Também conheci Olha lá, Lorena O vazio cai Lembra quando o Eric falou Weplay Basinho? Lembro Opa Aê Conseguimos Não vou nem pegar balão aqui Weplay Weplay Opa Bell Tower Torre do Sino Olha lá o rei Lorena Era pro nosso gameplay ser mais curto Mas eu quis separar por capítulos Me parece que não foi uma boa ideia Porque esse capítulo tá bem comprido O gigante Se tá deitadinho O gigante Quem tá deitadinho? Gigante do Ripley Tá deitadinho Aqui, ó Ah, só que a gente tem que subir lá Pra poder acertar isso A gente não sei qual é o nome O nome de quem? Um Daquele museu Não sei Museu do Ripley Believe it or not Ripley Aê, Lorena Conseguimos Or not O que aconteceu aqui? Qual palavra De antes Que fala Or not Believe it or not Uh Conseguimos Chegamos na torre, Lorena Torre do Sino Agora eu não tô mais falando Do gigante Que eu não tô mais falando Você precisa chegar naquela janelinha lá Eu não tô mais falando do gigante Agora não tô mais falando do gigante Por quê? Ficou revoltada contra o gigante? Sim Por que que você ficou revoltada? Mas Você que vai falar do gigante Opa Estamos chegando no balão, Lorena É só você que vai falar do gigante I don't believe it or not Opa Olha lá o balão Vamos lá Opa Olha o pé do gigante Viu? Olha o tamanho do rei Pé do gigante Lembra quando a gente Tava desenhando Tinha uma zoeirinha Eu sou pequenininha Do tamanho do gigante Quando a gente Tava pequenininha E eu desenho um gigante Lembro Vamos lá Vamos subir aqui Eu não sei se tem que levar A plantinha junto Ou a gente leva Olha onde chegamos Loreninha Qual bichinho que tem na água? É a torre do sino, Lorena Qual bichinho que tem na água? Tubarão E aí? Cadê o balão que a gente tem que subir? O balão vai subindo Ah, esse aqui? Olha o que a gente vai ter que fazer, Lorena Olha que maluco Está com o olho fechado E um olho aperto Aê, passamos Passamos de fase Chegamos no barco A minha aguinha Está limpando a aguinha Olha o cisne, Lorena Finalmente passamos desse mundo Agora o mundo vai ser o mundo do A gente tirou o fardo do gigante A gente tirou o fardo do gigante Olha lá, Loreninha Passamos para o capítulo 3 Então é o seguinte Fizemos todos Fizemos esse capítulo hoje O capítulo 2 Depois temos o capítulo 3 E o capítulo 4 Para encerrar o jogo Certo? Então voltaremos em breve O fardo do gigante Isso aí Voltaremos em breve Com o capítulo 3 Night Time Do Unfinished Swan O gigante estava com o óculos Isso aí Espero que vocês tenham gostado Dá um joinha para a gente Adicione os favoritos Comentem Divulguem Ela não deixa eu falar Comentem, divulguem Se inscrevam no nosso canal E Beijo no coração Beijo no polegar Já que a Lorena saiu Falamos, queridos Beijo no óculos do gigante Beijo no óculos do gigante